Escorpião, esse aqui é o nosso segundo vídeo falando pra você da terceira e quarta semana do mês de julho de 2019 Muito obrigado, seja sempre bem-vindo, viu? É novo no canal, se inscreva, deixa seu like, compartilhe nosso vídeo e ativa o sininho, por quê? Pra você receber sempre notificação de novos vídeos do seu signo aqui no nosso canal, viu? Te garanto que vai ter sempre, sempre também, vídeo 1 e 2, pra não ficar extenso duas semanas em cada vídeo Esse aqui é o segundo vídeo falando da terceira e quarta semana Vamos saber então como será o amor pra vocês aí, escorpiando-nos aí na terceira e quarta semana Finalizando o mês de junho pra vocês, ó, muita energia positiva e muita sorte, viu? Vamos lá Terceira semana, quarta semana Aí a carta da mulher de novo, vamos ver E a carta da lua E como disse, a carta da mulher, né? Ela favorece aí as mulheres, o signo de escorpião, ok? Então, no amor, para vocês aí é um momento muito leveza, de espírito e liberdade E estão muito sedutoras, viu? Terceira semana também muito sedutoras, podem atrair mais de uma pessoa pra vida de vocês Para o casal aqui, ó, finalizando a quarta semana, saiu a carta da lua Ela representa que coisas ocultas irão ser reveladas, boas ou ruins Geralmente são boas, viu? Coisas que vocês, novamente, vocês tendem a aprender com isso depois de superar Em relação à incerteza, à desconfiança, ok? Então, é o seguinte, o amor vence E vocês voltarão mais fortalecido aí Quanto o casal aí na quarta semana, ok, escorpião? Vamos saber, então, aqui, trabalho e finanças Começará pra vocês, escorpião Terceira e quarta semana Muita energia positiva Muita sorte pra vocês aí, viu? Terceira Quarta semana É a carta da aliança E a carta dos caminhos A carta da aliança representa aí, né? Fala de união, né? De enlaços Então, de repente, você pensando muito aí, né? Em parceria, fazer parceria Porque parcerias são sempre necessárias para a construção do nosso ser também, né? Profissional e pessoal Então, você pensando muito em um projeto E você fazer aliança pra realmente esse projeto sair do papel E você poder colher aí os seus resultados E os seus frutos aí do seu empenho, do seu trabalho Tanto que saiu aqui, ó, a carta dos caminhos aí, finalizando a quarta semana A carta são oportunidades, né? E cabe você fazer a melhor escolha Então, é o momento aí de você pensar muito E repensar sobre a sua vida profissional E você realmente agora pensando com os pés no chão E correr atrás e fazer parceria, como eu falei, né? Buscando alternativa para o seu futuro, né? O presente e futuro aí com resultados de ganho e sucesso pra você aí, escorpião Saúde Vamos saber da saúde, então Então, como é que será aí, terceira e quarta semana do mês de julho de 2019 Vamos lá, muita energia positiva Sucesso, espero que goste da previsão Terceira semana Quarta semana de julho, vamos lá Carta da foice E a carta da carta A carta do envelope A carta da foice, como eu falei Ela diz assim Você colhe o que você planta Então, a gente tá falando aí da saúde Então, se você tá se empanhando exercício, dieta Uma boa alimentação, com certeza O resultado aí, você colhe o que você planta Então, vai ser saúde Então, pense bem nisso Se nesse momento você tá sendo sedentário, estressado Então, procure, né? Você plantar Pra você colher depois Então, os exercícios são bons Você sair desse estresse Meditação, né? E você buscar sempre alternativas aí Pra você correr atrás de uma saúde Hoje e sempre Então, é o momento de você acordar Tanto que A carta aqui do Da carta, ela representa convite Então, é o momento que você tá pensando em você mesmo E cuidar de você É um convite que você tá fazendo pra você mesmo Finalizando aí essa Quarta semana Então, é o momento que você tá com os pés no chão E pensando Em correr atrás aí Da sua saúde A gente sempre tá falando aqui, né? Porque o estresse hoje domina muito Essa correria O sedentarismo Então, esse momento é você buscar pra sua saúde aí Meditação Exercício E dietas Vamos lá aí Passo a passo, né? Que a sua saúde vai ser boa hoje E sempre, ok? Muito obrigado, escorpião Aí, pela sua visita E volte sempre Espero que tenham gostado do nosso vídeo, né? E ativa o sininho E deixa o seu like Muito obrigado E compartilha nossos vídeos